e aqui ó tá espanado agora aqui eu peguei uma madeira bem 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 firme ó aqui ó achei da largura da broca eu vou fazer isso aqui ó isso aqui eu aprendi com meu pai ó ó o que certinho aqui ó o espanou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Aguardo vocês lá. Vamos lá. Fui. Tchau.